O BOI Pois é, a que ponto chegamos, não é mesmo? Depois daquele tão aclamado e tão bom Disney.exe Finalmente fizeram o jogo do Pato Donald.exe Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o Pato Donald com groselha no corpo inteiro, tá ligado? Pois bem, é isso que a gente vai jogar hoje, tá ligado? Eu não tenho muito mais como introduzir essa parada aqui, tá? Não sei se isso aqui é inspirado em qualquer tipo de jogo do Pato Donald Seja no Pato Donald de Mega Drive, seja no Quackshot Enfim, eu não faço a menor ideia do que a gente vai jogar hoje Eu sei que este game que a gente vai jogar aqui Se trata de um jogo de terror do Pato Donald É a única coisa que a gente sabe aqui Agora, sou obrigado a dizer que pelo menos o jogo em si a gente conseguiu rodar, né? Porque diferente de outras pessoas aí, infelizmente nem isso elas conseguiram, né? Inclusive, esses três caras parecem meio familiares, né? Eu não sei Eles me lembram certas três pessoas que gravavam vídeos de terror juntos aí Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Talvez esteja alguma coisa meio esquisita na minha cabeça Mas enfim, já fica a minha indicação pra vocês darem uma força aí Porque eles têm um trampo bem parecido com o que a gente faz aqui no canal, tá ligado? E eu pessoalmente adorei a dinâmica aí desses três patetas Então, vai dar uma conferida, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Sim, estou aproveitando isso aqui pra fazer um merchan de graça Num canal brasileiro aí aleatório que você provavelmente não conhece Mas que você vai conhecer agora Mas enfim, sem mais delongas Vamos ver do que se trata essa bizarrice Vamos ver se pelo menos tem um certo nível de qualidade O que eu pessoalmente acredito que não tem, tá? Enfim, vamos dar um benefício da dúvida aqui Porque senão, o Pato Donald vai puxar nosso pé à noite É, Pato Donald.z Estamos aqui na tela de título do game Parece promissor, tá ligado? Eu pessoalmente não sei Mas essa imagem aqui já começou de veras interessante Sendo o jogo feito com a mecânica aí do RPG Maker Que eu digo que é até instalar essa bagaça Pode ser que seja meio bosta Mas enfim, vamos descobrir Porque eu lembro que um dos jogos mais bem feitos nessa mecânica Sem bait Foi o LiloStitch.ez Saudade desse jogo maravilhoso, né? Nossa Senhora Eu joguei Lá Por que essa música me parece meio familiar, tá ligado? Tomara que eu tome um strike da Disney Tá, eu tenho que interagir com alguma coisa aqui Eu posso... Quem sou eu, tá ligado? Tô parecendo um personagem genérico de RPG Nicola Ah, esse Nicola Não tenho nada E eu tô no meio de uma porra do... Caralho Que... Ah, vai se fuder, mano Provavelmente eu vou ter que trocar essa música Mas tá tocando uma música da Disney aqui Mãe, onde tá você? Olá E eu posso ver a caverna daqui de fora Eu preciso escapar Você escapou do patodonald.ez Isso significa que você pegou o final bom Não, não, não Isso aqui não é true, não, mano Eu não dei a minha vida e meus sacrifícios pra isso Nem fudendo, velho Opa Perigo Não caia na caverna escura É o que eu tô tentando fazer Ah 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 Isso foi a minha tentativa do patodonald Tá Vários pontinhos Ow Isso machucou minha cabeça Vários pontinhos Ah Ai WTF Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, me recuso Não, me recuso Não é isso não, velho Não é isso não, mano Não, não pode ser só isso, velho Não pode ser só isso Não é possível que o padrão da GameJota Esteja tão, tão pequeno assim, velho O jogo simplesmente vai me dar um apodo, um strike de graça Por causa da Disney O jogo é maravilhoso Eu não tenho o que falar Não, não, não Não Hoje não Hoje não Não Então Então Não queria dizer nada não Mas esse jogo literalmente quase fez com que eu quebrasse meu teclado Tá O teclado ele começou a funcionar de maneira meio bizarra aqui Eu tive que tirar e colocar pra colocar ele no lugar, tá Fiquei um pouco surtado Fiquei um pouco com medo porque eu já tô com um pouco de trauma nesse PC Puta que pariu, velho Maldita inclusão digital, velho Olha Eu vou ser bem honesto, tá Fazia um tempo que eu não jogava um jogo tão bom assim Tão bom Tão da hora aqui nesse canal E pior que tipo assim Eu pesquisei aqui Não tem mais nenhum jogo Era só isso, tá ligado Vocês três aí Vocês três idiotas que vocês estão vendo Vocês deveriam agradecer por nem ter conseguido jogar isso aí, tá ligado Puta que pariu Eu não tenho nem culhões Pra pedir pra vocês darem um like nesse vídeo aqui, tá ligado Eu não tenho nem os culhões, tá ligado Mas enfim Ó Eu só queria falar pra vocês que eu achei um outro jogo aqui Que eu vou jogar em outro vídeo Porque ele é um pouco maior do que esperado Chamado Angry Toys Beleza Ele é como se fosse um patodono de .ez Pelo que eu entendi, tá ligado E tem umas paradas mais de terror Mas ele é um pouco mais longo Então eu vou jogar em outro vídeo É isso, né gente É isso Ó Patodono de .ez Disney, eu te amo Tenho certeza que isso aqui vai Vai se dar super bem Esse maluco aqui Pra fazer jogos, mano Ele é um ótimo lavador de louça, velho Puta que pariu, mano Nessas horas eu acho que a Game Jot Deveria começar a meio que puxar Uma espécie de análise de jogos, tá ligado Pra tipo eles poderem Dar uma revisada Antes de publicar qualquer merda aqui Pra gente não se fuder Porque eu tento jogar os jogos a cegas aqui E dá nisso Dá nisso Vai ser a última surpresa Não foi Foi uma bosta Eu vou chorar E é isso aí, tá ligado Patodono de .ez Sem absurdo Esse aí Oficialmente É o pior jogo Que eu já joguei na história da minha vida Se é que isso conta como jogo, tá ligado Vou deixar aí registrado pra vocês Porque a gente já jogou Já jogou jogo de 30 segundos antes, tá ligado Que é Gumball.ez Fazia um tempo que a gente não jogava isso aqui Então fica aí, ó Um vídeo dinâmico aqui pocket pra vocês, tá ligado Enfia no cu E sai correndo lá Lá, 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 lá Lá pra Disney, tá ligado Vai lá por lá E sai correndo lá, véi Beleza É isso aí, galera Um beijo Se vocês gostaram Vai tomar no cu E é isso aí Até a próxima Um beijo Falou, até mais E ahhh No Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri